Fala, galera! E mais um exercício que foi pedido para vocês. Se liga aí! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil. Galera, aquele acordo nosso de começo de vídeo já vai lá e senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera e vamos para a nossa aula de hoje. Galera, um exercício pedido para vocês, mandado aqui nas nossas redes sociais. Lembrando que todas as nossas redes sociais, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram e as demais redes aí, Instagram, Facebook, Twitter, a gente está em todas ali, menos no Tic Tac, o professor não tem tempo para ficar gravando tanta coisa também não. Todas essas aí, galera, você pode ver aqui na descrição, ok? Em uma dessas redes, um dos nossos inscritos mandou essa questão aqui e pediu, professor, resolve para a gente? E é claro, né? Aqui, o pedido de vocês, a gente atende com o maior gosto. E olha lá! A questãozinha falava o seguinte, galera, a soma das dimensões de um paralelepípedo é 26 centímetros. Então, beleza! Então, falou ali para a gente que a soma das dimensões do paralelepípedo é 26 centímetros. Já para tudo! Vamos recordar, né, galera? Estou fazendo aqui a mão livre mesmo. Pessoal, um paralelepípedo nada mais é do que uma caixinha de sapato. Então, vai lá! Desenhe a mão livre mesmo, ok? Uma caixinha de sapato ali. A mão livre mesmo. Vamos desenhar aqui. Esse é o nosso paralelepípedo. E ele falou que a soma das dimensões vai ser 26. Então, ao somar ali as três dimensões, vou chamar aqui essas dimensões de A, B e C. Comprimento, largura e altura, a soma dessas dimensões é 26, ok? E ele também deu o seu volume. Seu volume é 216. Então, vamos anotar aqui, ó. Outra informação. E seu volume, 216 centímetros cúbicos. Sabe-se que as dimensões em centímetros formam uma PG, uma progressão geométrica. Ah, então já vou mudar a forma de reescrever esses termos aqui agora. Por quê? Se essa galera está em PG, eu posso escrevê-los da seguinte forma. Um termo é X, o outro é X vezes a minha razão, e o outro X dividido pela minha razão, ok? Posso escrever aqui a nossa PG com esse formato. Eu posso escrevê-la assim. Um termo central sendo X, o próximo X vezes Q, e o anterior X dividido por Q. A nossa ideia de PG é essa, né? Eu pego um termo, para achar os próximos eu multiplico, para achar os anteriores eu divido, pela nossa razão. Beleza. E ele falou hoje ali para a gente, né? Comando da questão. Ele pediu ali para a gente o seguinte. Qual é a área da superfície total desse paralelepípedo? Então, ok. Com calma, vamos lá. Primeira coisa que podemos fazer, né, pessoal? Trabalhar ali com essa ideia do volume. Porque o volume de um paralelepípedo, a gente pode lembrar ali que é a área da base vezes altura. Então, o meu volume, que é 216, ele vai ser a área da minha base, X sobre Q, vezes X, vezes altura, que é X vezes Q. Já posso simplificar ali, um Qzinho com o outro. Então, a gente fica com o seguinte. X vezes X, vezes X, a gente vai ter ali X ao cubo igual a 216. Raiz cúbica de 216, a gente vai lá, fatora, temos a aulinha aqui no canal ensinando isso. A gente vai ter que esse X vale 6 centímetros, né? Já que é uma das nossas medidas ali. Então, eu achei já o valor do X. Tem que achar aquela razão. Para isso, eu vou trabalhar com a ideia da soma das dimensões. Então, ao fazer X sobre Q somado com X, somado com XQ, isso tem que ser 26. Já vou substituir porque eu tenho o valor de X. Então, 6 sobre Q, 6 e 6Q. Olha lá, 6 sobre Q. Poderia fazer MMC aqui também, né? Sem problema algum. Outro caminho é fazer ali 26 menos 6 menos 6Q. E aí, vamos ter o seguinte. 6 sobre Q é igual a 20 menos 6Q. Multiplica cruzado. Também pode, né? Então, vamos ter ali, já colocando em ordem. Não tem ninguém embaixo, é 1, né? Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que 6 é igual a 20Q menos 6Q². Lembrando que o Q tem que multiplicar todos os termos. Colocando do mesmo lado da igualdade, eu vou ter aqui 6Q². Antes de fazer isso, galera, eu já vou pegar e simplificar a minha conta. Dividir todos os meus valores por 2. Posso fazer isso, né? Tudo que eu estou fazendo em toda a minha equação, já simplifica. Então, eu vou ter ali 3Q². Carinha, menos 20Q dividido por 2, menos 10Q, mais 3. Isso é igual a zero. Beleza. Vamos voltar aqui para esse lado e continuar a nossa conta. Equaçãozinha do segundo grau, né, galera? Delta, basta, você pode fazer ali por vários caminhos, ok? Vou fazer aqui com vocês por soma e produto. Então, eu quero dois valores que na hora que eu somar, lembra que tem que dar menos B sobre A, né? Vamos reescrever aqui. Então, dois valores que a soma dá menos o B sobre A e dois valores que eu multiplico dá C sobre A. Ou seja, vai dar 1. Testando com calma ali, galera, a gente vai ver que esses valores vão ser 3 e 1 terço. Ao multiplicar, dá 1 e... Ah, não. É menos B sobre A, né? Então, vai ficar positivo ali. E ao somar 3 mais 1 terço, a gente vai ter ali 10 terços. Então, são nossas razões. O que pode ser 1 terço ou 3. Por que disso, galera? Por quê? Lembrando ali da ideia de como está escrita a nossa razão. A nossa PG, aliás, né? Reescrevendo essa PG, a gente vai ver que ela vai ser crescente ou decrescente. O termo central é 6. O próximo, 6 vezes a razão. Se eu colocá-la sendo 3, 6 vezes 3, 18. 6 dividido por 3, eu teria 2. Ou a outra forma da nossa PG. O termo central é 6. 6 vezes 1 terço, eu teria 2. 6 dividido por 1 terço, eu teria 18. Então, nota que os três termos das dimensões ali do nosso parelepípedo, não importa a forma que eu encaro, vai ser o mesmo. 6, 2 e 18 são os termos ali que compõem as dimensões do nosso parelepípedo. Ok? E agora, vamos para o comando da questão, né? O que ele quer? Qual é a área total? A área do superfície total desse cara. Então, vamos calcular aqui. A área total, galera, eu não posso fazer sendo 2 que multiplica. Por que 2? Cada uma das minhas faces ali não aparece duas vezes? A base e a tampa, as duas laterais e a frente e atrás do nosso parelepípedo. Então, vezes 2. E cada uma dessas faces são multiplicações de, quer ou não, os termos tomados 2 a 2. Então, vou fazer ali, por exemplo. Vou pegar como base essa daqui, mas dá a mesma coisa, né? Vou fazer ali 2 vezes 6, mais 2 vezes 18, mais 6 vezes 18. Beleza. Então, nossa área total vai ser dada por 2 que está multiplicando. Vamos fazer ali, né? 2 vezes o 6, 12. Mais 2 vezes 18, mais 2 vezes 18, mais 6 vezes 18, mais 108. Vamos fazer a nossa soma ali da área total, então. Eu vou ter 2 que multiplica 108 mais 12, 120. 120 mais 36, 156. Então, 156 vezes 2, nossa área total, 312. Unidade dada no exercício, centímetros, já que é área, centímetros quadrados. Ok? Galera, então, uma questãozinha ali ótima. Por quê? Trabalhou ali a nossa ideia de um prisma, né? Um paralelopípedo nada mais é do que um prisma. Trabalhou ali a ideia do volume dele. Trabalhou a área total. Trabalhou ali um pouquinho de progressão geométrica. Então, uma questão ali que trabalhou bastante partes ali. Muito obrigado a quem mandou. Se você quer mandar ali uma dúvida, um pedido de uma aula, tem nossas redes sociais aí abaixo na descrição do vídeo. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo e até lá.